Você sabe quem é o atual presidente da Câmara de Vereadores de Divinópolis? Não, sei não. Não sei não? Não. Na realidade, a dúvida começa na hora de definir a função de um vereador. Ele tem que cuidar da cidade, fazer, defender a cidade, trazer benefícios. É ajudar a população a resolver os problemas que eles não têm condições de resolver. Imagino que é cuidar da população, né? O vereador é responsável pela elaboração, discussão e votação de leis para o município. O presidente da Câmara desempenha a função de legislar, administrar e representar. Preside o plenário, orienta e dirige o processo legislativo. Promuga lei, decreto legislativo e resolução. Profere votos de desempate, dentre outras funções. A mesa diretora, composta por quatro membros, muda a cada ano. E hoje foi a votação na Câmara de Divinópolis. Rodrigo Caboja venceu com 17 votos. Pela primeira vez, um presidente se reelege na Câmara de Vereadores de Divinópolis. Isso é fruto de um trabalho de respeito. Duas coisas que eu acho que são importantes na vida é a lealdade e a gratidão. Eu assumi a Câmara com as portas abertas, com o diálogo, com respeito a cada um dos vereadores. E agora tive essa oportunidade de marcar a história sendo reeleito. Então, assim, é muito gratificante para a gente ser vereador num momento tão importante como esse. Na vice-presidência, saiu o vereador Marcos Vinícius e entrou careca da água mineral. Edmar Félix deu lugar a Eduardo Print Júnior na primeira secretaria e periquito para Edmar Rodrigues na segunda secretaria. Segundo o presidente, a Câmara fecha o ano com um balanço positivo. O balanço foi muito positivo. Nós fomos linha dura, não fizemos obras. Nós fizemos, foi a maior reforma administrativa da história da Câmara, né? Regularizando uma coisa ilegal aqui há mais de 12 anos, que eram os gabinetes dos vereadores. Lá não existia atribuição, não existia salário, não existia função. E nós regularizamos, acertamos com todo mundo, com todos aqueles funcionários. E hoje nós estamos tranquilos, que era uma recomendação do Ministério Público. Isso é uma das coisas importantes que nós fizemos nesse ano. Regularizar tudo que estava errado aqui dentro da Câmara. Em 2015, diversos temas polêmicos serão debatidos no plenário. Tem grandes desafios, né? Haja vista aí que a votação para ampliação dos vereadores da cadeira, sim ou não. Ou permaneça 17 vereadores ou podendo elevar. Isso vai ser uma discussão, eu tenho certeza, bastante ampla. Tem também a discussão do subsídio de salários de vereadores e prefeitos. Sempre são coisas muito complicadas a discutir, mas tem que discutir com toda a democracia que é. Eu vejo que esses são os temas mais complicados. Obrigado.